Como é que você sabe que a bomba vai explodir? Eu sei que ela vai explodir, porque na hora que ela vai explodir, ela faz um chiado. Assim, ó. Aí sai aquele estilo de pólvora queimada. O que foi dessa vez? Dedé, eu acho que a bomba vai explodir. O que? Você ouviu o chiado? Não ouviu o chiado, não. Mas o cheiro de pólvora queimada tá bravo.